A impotência do povo brasileiro não é só a impotência física, quer dizer, o povo não tem meios de se defender contra um ladrão que invada na sua casa, disposto a matar sua mulher, seus filhos, etc. Não tem nem um meio. É proibido se defender. Tem muitos casos que além de você desarmar o povo, além do governo desarmar o povo, ainda condena aquele que teve a ousadia de se defender. Muito cara foi parar na cadeia porque se defendeu contra um invasor. Isso está acontecendo. Então é um massacre o que está havendo no Brasil. E tudo isso aí começa com o quê? Primeiro você tem que cortar o senso histórico, cortar o senso da linguagem, cortar o senso da cultura e desarmar intelectualmente o povo. Depois que você o desarma intelectualmente, você desarma fisicamente, desarma economicamente e pronto, ele está acabado. É isso que está acontecendo.